Em 11 de agosto de 2023, o astrônomo amador japonês Hideo Nishimura detectou um objeto brilhante muito próximo ao Sol. Ninguém o havia visto antes porque o objeto estava perdido no brilho da nossa estrela. E, boas notícias, acabou por ser um cometa brilhante completamente novo. Em 15 de agosto, o Minor Planet Center confirmou oficialmente a descoberta e nomeou o cometa como C-2023 P1 Nishimura. O cometa estará visível a olho nu no céu neste mês de setembro, 23. O cometa está ficando mais brilhante a cada dia, e agora é ligeiramente observável no céu antes do amanhecer. O cometa Nishimura atingiu magnitude 4,8 em 8 de setembro. Isso é brilhante o suficiente para observar a olho nu. O cometa será visto por algumas horas antes do amanhecer na constelação de Leão. Em breve, ao redor da Festa das Trombetas, o cometa recém-descoberto entrará na constelação de Virgem, onde atingirá o brilho máximo, devido à sua proximidade com o Sol. 15 de setembro, C-2023 P1 Nishimura, magnitude 3,0 alongação 12,1 grau, entra na constelação de Virgem. Neste dia às 18 horas tem início o Roche Rachaná. Em 17 de setembro atingirá seu ponto mais próximo do Sol, chamado periélio, estará localizado a apenas cerca de 12 graus do Sol no céu, então você não terá muito tempo para observá-lo. Portanto tudo ao mesmo tempo. Em 15 de setembro de 2023, às 18 horas, tem início o Roche Rachaná. O cometa Nishimura, C-2023 P1 entra na constelação de Virgem. Virgem será iluminada pelo Sol adjacente, e a Lua estará perto dos seus pés. Um asteroide chamado, Criança, 4580 estará saindo do útero de Virgem. O planeta vermelho, Marte, Dragão, estará perto de Virgem, e a seguir o caminho do asteroide Shail de Criança, 4580. O asteroide chamado, Ieshua. 3241 estará na constelação de Libra, o altar sagrado. Se a ocorrência astronômica acima soa familiar, é porque espelha o, grande sinal, de Apocalipse 12. Apocalipse 12. 1 e viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do Sol, tendo a Lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. 2 e estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. 3. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, Marte, que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas. 4. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra, e o dragão, Marte, parou diante da mulher, virgem, que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho, Shail de 5. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e Arrushua, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, altar sagrado, Libra. Um momento emocionante para observar os céus. Mas não temos de esperar até a próxima semana para ver um alinhamento notável. Começando agora, e durante a semana que antecede a Festa das Trombetas, uma espécie de pré-sinal relacionado com o Acima está a ocorrer na Constelação de Leão. Segundo Stellarium, no dia 7 de setembro, o cometa Nishimura irá ocultar, ou atravessar diretamente, a primeira estrela na constelação Leão, Epsilon Leones, que marca a cabeça do Leão. Isto é significativo porque Leão é o sinal final no círculo do Zodíaco, e simboliza a vinda de Leão da tribo de Judá, Jesus, para julgar, Apocalipse 5, verso 5. O cometa Nishimura permanecerá em Leão por sete dias, um período de tempo que denota, conclusão, ou um período de aviso antes do julgamento, Gênesis 7, verso 41 e Josué 6. Então, na véspera da Festa das Trombetas, 14 e 15 de setembro, o cometa irá ocultar uma segunda estrela em Leão, chamada Denebola, que marca a ponta da cauda do Leão e, portanto, a fronteira mais baixa da constelação final do Zodíaco. O nome Denebola significa, o juiz ou senhor que vem. A dupla ocultação do cometa Nishimura das, primeiras e últimas, estrelas em Leão, o sinal que representa o juiz Vindouro, evoca a declaração de Jesus na passagem final do livro do Apocalipse. Eis que eu venho em breve. A minha recompensa está comigo, e darei a todos segundo o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, Apocalipse 22, versos 13 e 14. A ocorrência astronômica envolvendo o cometa Nishimura e Leão levanta a pergunta, quais são as probabilidades? Desafia a coincidência que um cometa recém descoberto atravessasse diretamente sobre as primeiras e últimas estrelas do sinal que retrata o regresso de Jesus, com sete dias de diferença, na semana que antecede a festa das trombetas. É ainda mais implausível quando consideramos o nome do cometa. O nome japonês Hideo Nishimura significa, marido, ou, herói, e ir para o oeste. Jesus é o, marido, ou, homem poderoso, que regressa como relâmpago do, leste para o oeste, provérbios 7, versos 19 e 20, Mateus 24, verso 27. As escrituras dizem que os céus falam conosco, os céus declaram a glória de Deus, os céus proclamam a obra das suas mãos. Dia após dia eles derramam discurso, noite após noite eles revelam conhecimento, Salmos 19, versos 1 e 2. A mensagem do sinal de setembro é que o leão da tribo de Judá, o redentor e juiz da humanidade, está a chegar em breve. Exatamente quando, ninguém sabe, Mateus 24, verso 26. Mas a julgar pelos sinais, muito em breve. Notas. Simbolismo bíblico do cometa Nishimura. O cometa Nishimura foi descoberto nos dias 11 a 12 de agosto na Constellation Gemini, a placa que retrata a, união de casamento, entre um homem e uma mulher. Significativamente, o cometa não foi descoberto por software automatizado como é tipicamente o caso, mas por um astrônomo amador chamado Hideo Nishimura. O nome Hideo Nishimura tem uma conotação profética, o nome Hideo significa, homem excelente, herói, ou, homem marido. Isto é significativo porque Jesus é referido como o marido da igreja. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto